Bem-vindos ao canal Descomplica Tech, sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Motorola Moto G42. A dica é sobre como você define foto para os contatos aqui do seu smartphone. Você tem duas formas simples e rápidas para fazer isso. Você pode ir direto pelo app Fotos ou também pelo app Contatos. Vamos ver as duas formas. Eu vou aqui clicar para cima para ir na gaveta de aplicativos e aqui na gaveta de aplicativos eu vou até o app Fotos. Tem aqui ó, Fotos. Posso clicar aqui em cima. Ao clicar no app Fotos o que eu vou fazer agora é o seguinte. Cliquei no app Fotos, eu vou aqui nessas opções que ele abriu vou escolher uma foto. Por exemplo, será essa foto aqui ó. Posso escolher essa foto e com essa foto escolhida eu vou aqui nos três pontinhos. Posso clicar nos três pontinhos, outras opções vão aparecer, ó. Três pontinhos. Mais opções apareceram. Eu vou navegar até essa aqui ó. Usar como. Posso clicar em usar como. Vai aparecer outras opções. Eu vou aqui em Contatos. Então aqui ó, plano de fundos, WhatsApp, Fotos no Contatos. Eu clico aqui em cima. Vai abrir já a tela da agenda com os contatos que eu tenho aqui disponíveis. São vários. Eu vou escolher teste 001 e agora esse aqui vai ser definido essa foto para esse contato. Agora é só você escolher. Você pode até pinçar aqui ó. Para escolher o melhor local da foto. Eu vou aqui selecionar. Vou posicionar. E vou clicar em Redefinir. E ele está ali redefinindo. Eu posso escolher e vou salvar uma cópia. Estou salvando uma cópia para aquele contato. Vamos fazer na segunda forma também. Que é você clicando para cima. Procurar o app Contatos. Achei aqui o app Contatos. Já está lá a foto. Teste 001. E nós já vamos fazer para o teste 002. Lembrando que se você não for inscrito nesse canal. Não perca tempo. E faça a sua inscrição. Ative o sininho também para que você receba a notificação dos próximos vídeos. E aprenda assim um conteúdo de qualidade. Todos os dias estamos aqui no YouTube. Sempre trazendo os melhores vídeos feitos para você. Conto com a sua inscrição. Vou aqui no teste 02. Aqui no teste 02. O que você tem é um número de contato fictício. E lá em cima teria que ter uma foto. Aqui não está uma foto. Eu vou clicar no lápis para editar. E aqui em editar. Você tem agora uma opção chamada adicionar uma imagem. Eu vou clicar em adicionar uma imagem. Ao clicar em adicionar imagem. É só adicionar na câmera ou na galeria. Eu vou aqui em galeria. E ao clicar em galeria é só escolher onde está a sua foto. Vou aqui em câmera. Posso pegar qualquer foto. Vamos pegar essa aqui como exemplo. É só de novo posicionar ela certinha. Vou clicar aqui embaixo em escolher. Cliquei em escolher. Pronto. É só levar ali no salvar. Tem a opção salvar. Se eu clicar em salvar, ele vai salvar. Posso clicar para a tela de trás. E pronto. Teste 01 está ali com uma imagem. Teste 02 está com outra imagem. Assim você vai definindo e personalizando essa área de contatos do seu celular. Não saia do vídeo ainda porque aí na tela vai aparecer a indicação de mais vídeos. E principalmente a nossa playlist com dicas, truques, funções e recursos bem legais para você aprender mais e mais. Continue no canal. E até a próxima. Tchau. Tchau.